Boa noite, bem-vindos ao Brainstorm. Bem-vindos ao concurso Futura Geral, que é uma verdadeira tempestade cerebral. Continuamos então a nossa demanda à propriedade do sábio mais sábio de Portugal. Aí em casa, jogue connosco, jogue com o Brainstorm através da nossa aplicação, que é gratuita. Faça já o download e se me der 6 respostas certas às 6 perguntas que estão a valer para o jogo de casa, habilita-se a ganhar o nosso prémio diário de 250 euros. Boa sorte para si! Aqui em estúdio temos novo campeão, ele já anilhou 1.200 euros e já ganhou uma alcunha entre aqui a produção. É o Elidio All-In Coutinho! Olá Elidio! Olá! Bem-vindo de volta! Muito obrigado! Grande, grande prestação no último programa do Brainstorm. Muitos parabéns mais uma vez! Obrigado! Está pronto a apostar tudo, se for preciso, não é? Se for necessário! Se for necessário! É uma estratégia que recorre com alguma frequência? Sim! Já teve que fazer isso em outras situações da sua vida, não? Não, entre em situações de risco pessoal ou... Isso já não arrisca tanto, não é? Já não tanto! Mas ao jogo... Ao jogo, não há pouco! Vamos embora, não é? É de cabeça! Então, olhe, muito boa sorte, Elidio! Obrigado! Espero que a noite lhe coube a defeição! Muito obrigado! Vamos saber quem é o desafiador desta noite do Elidio. Ele vem de Vila Nova de Gaia e é engenheiro eletrotécnico, tem 41 anos. Vos aplausos para o Nuno Topa! Olá Nuno! Olá! Bem-vindo! Olá, obrigado! Bem-vindo, Nuno! Bem-disposto? Um bocadinho nervoso! Um bocadinho nervoso! Isso já passa! Olha o Elidio, também estava um bocadinho nervoso e agora está ali, no lugar de campeão! E é um homem capaz de apostar tudo para ganhar! E o Nuno, vem com coragem para apostar tudo se for preciso? Desprende-se sim! Desprende-se sim! Elidio, já sabe, não vale a pena fazer bluff porque o Nuno topa! Exatamente! Mas eu estou no óculos! Está no óculos, não é? Também topa tudo! Não! É o poker face! Ó Nuno, o Nuno é engenheiro eletrotécnico, mas a sua grande paixão são as motas, é isso? Sim! Vai às concentrações? Algumas! Mais pelo passeio ou pela animação noturna? Mais pelo passeio! O passeio! O passeio! O passeio! E vai sempre acompanhado? Às vezes vou acompanhado com a minha esposa! Ah, e das vezes que não vai? Não leva ninguém? Não, não leva ninguém! Fere sozinho na moto? Antes só do que mal acompanhado, não é? Muito bem! A sua esposa está cá consigo esta noite? Ah, sim, sim! Como é que ela se chama? Tatiana! Tatiana! Olá, Tatiana! Olá! Tudo bem? Tudo bem, bom dia! Confia nele a conduzir a moto? Confio, confio nele! E nunca vai a Tatiana a conduzir? Nem pensar! Nem pensar! É um perigo! Não tem carta? Não! Não! Então também é melhor que não conduza? Exato! Nunca apanhou-se nenhum susto? Ou vai assim muito agarradinha a ele e pronto? Muito agarradinha! Ah, não é por isso, não é, Nuno? Nuno, já o topei também! Obrigado, Tatiana! Então, boa sorte, Nuno! Muito obrigado! Prontos para jogar? Então vamos a isto! Vamos começar pelas regras, antes de começarmos a jogar. Temos 40 minutos e nesses 40 minutos vou fazer-vos 11 perguntas. As 10 primeiras estão a valer 200 euros cada uma. A 11ª pergunta é a pergunta da aposta final e então de apostar no mínimo 100 euros até o máximo, que será o valor que estiver na caixa do Brandstorm por essa altura. Temos 15 categorias de perguntas e cada um de vocês escolheu 5. Prioridade para o Elidio, porque é o nosso campeão. E o Elidio escolheu Ciências, Desporto, Cinema e Televisão, História e Música. Já o Nuno, não podendo repetir categorias escolhidas pelo Elidio, optou por Geografia, Literatura e Banda Desenhada, Tecnologia e Gaming, Personalidades e Atualidade. Atenção, aí em casa, o jogo vai começar também para si, com estas categorias escolhidas pelo Elidio e pelo Nuno. Preciso de 6 respostas certas às 6 perguntas que vão estar a valer para o jogo de E. E assim habilita-se a ganhar o prémio diário de 250 euros. Boa sorte para si, que isto tudo e boa sorte para o Elidio e para o Nuno, que ganhe o melhor e o mais rápido no botão. Vamos jogar ao Brainstorm! Já arrancou o nosso relógio. 40 minutos a contar a partir deste preciso momento. Vamos então conhecer a primeira categoria para a primeira pergunta da noite. Ciências. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta já a valer para a app Brainstorm. E a pergunta é, quem descobriu a vacina contra a raiva? Hipótese A, Alexander Fleming. Hipótese B, Louis Pasteur. Hipótese C, Edward Jenner. Ou hipótese D, Jonas Salk. E o Elidio, foi o mais rápido. Quase que saltava para cima do botão. É verdade. É mais ou menos isso. Quem foi a hipótese B, Louis Pasteur. Foi o Pasteur. Foi, sim, senhor. Que era para a raiva das ovelhas, não era? Exato. O Pasteur. Eu tinha, exatamente. As ovelhas. As ovelhas. Tenho a certeza? Tenho. Louis Pasteur, posso bloquear? Pode, com certeza. Vamos então bloquear a hipótese B, Louis Pasteur. É a resposta do Elidio. Está bloqueada. O que é que lhe parece, Nuno? Parece sim que sim. Parece-lhe que sim. Fica com muita raiva se o Elidio acertar. Fico. Com alguma, não é? Fico, com alguma. Estamos na vacina a seguir. Está bem. A vacina é acertar na pergunta que vem a seguir. Exatamente. Ora bem. A primeira vacina contra a raiva. E a resposta do Elidio está... Está certa. Muito bem. Desce ao célebre microbiologista francês Louis Pasteur. Além da vacina anti-rábica, ficou famoso pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças e a redução da mortalidade. Resposta certa para o Elidio, soma então 200 euros. Para começar bem esta noite, Elidio 200, Nuno ainda 0 euros. Mas ainda só chegámos a uma pergunta. Vamos lá à vacina, Nuno. É agora. Vamos lá. Vamos saber qual é a categoria para a segunda pergunta. Geografia. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Sem ter a certeza absoluta, hipótese A, Angola. Angola, arquipélago de Bazaruto. Sem ter a certeza absoluta. Hum, qual é a porcentagem de certeza que tem, Elidio? 75%. 75%? Não sei, não faço ideia. 74,23. Ah, bom, faz toda a diferença. Agora sim. Agora é que estamos a falar, Elidio. Quer bloquear? Vamos bloquear. Não tenho a certeza absoluta, mas vamos bloquear. Angola. Angola. Angola é a resposta do Elidio. Hipótese A, bloquear. O Nuno não carregou no botão, pois não? Não. Estava à espera de ver o que é que dava... Exatamente, estou à espera. ...faz resposta daquele lado. Estou a aguardar. Hum, e tem um palpite para o caso ter que responder? Tenho palpite, mas só digo depois da... Depois da confirmação ou não. Então vou já confirmar. A resposta do Elidio... Está... Errada, Elidio. E agora, Nuno, qual é a sua resposta? 30 segundos. Guiné. Guiné? Certeza? Moçambique. 74,7? Não. Não, Moçambique. Então? Moçambique. Ai, certeza? Sim. Quero bloquear Moçambique. Tem 10 segundos. Não, Guiné. Guiné, tenha certeza. Não se deixe influenciar pelo meu tom de voz, que é sempre igual. É, estou... Estou... Moçambique. Moçambique, D. Foi a resposta do Nuno. Acabou por bloquear a hipótese de Moçambique. A resposta do Nuno... Está... Está certa, Nuno! Moçambique! Ai, Nuno, Nuno! Grupo de ilhas no Oceano Índico, localizadas ao longo da costa de Moçambique. As ilhas alongam-se de norte a sul por aproximadamente 55 quilómetros e estão a cerca de uma quinzena de quilómetros do continente africano. O Nuno passou pela Guiné, mas ficou em Moçambique e muito bem. Quer dizer, então, que ganha 200 euros. E no BrainStorm esta noite, para já, para começar, temos agora um empate, então, a 200 euros. 200 euros para o Nuno, 200 euros para o Ilívio. E é assim que avançamos para a terceira pergunta. Vamos lá saber qual é a nova categoria. Agora é desporto. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Temos uma imagem para ver. E a pergunta é... Foi, Elidio, o mais rápido. Resposta D, a alegria do povo. A alegria do povo é disto que o meu povo gosta. Exatamente. Não é, Elidio? Exatamente. Tem a certeza? Absoluta não, mas penso que é. Quase de certeza. A alegria do povo quer bloquear... Quer bloquear. Quer bloquear. O Ilívio quer bloquear a hipótese D, a alegria do povo. Será a alegria de Elidio ou a alegria de Nuno? Futebolista brasileiro Mané Garrincha, que se notabilizou pelas fintas desconcertantes, apesar da sua distrofia física, é verdade. A perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda. E ambas entortavam para o lado esquerdo. Chamavam-lhe também o anjo de pernas tortas. A resposta do Ilívio está... Está certa! Muito bem, Ilívio! A alegria do povo! É isso aí! Foi essencial na conquista da Taça do Mundo de 1962, quando a pós-lesão de Pelé se tornou o principal jogador do Brasil. Grande alegria para o Ilívio, que soma mais de 200 euros esta noite no Brainstorm. Tem agora 400 contra 200 euros do Nuno Topa. Ainda tudo pode acontecer? Vamos continuar a jogar ao Brainstorm! Vamos a passar então para a quarta pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Literatura e banda desenhada. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Como se chamam as gêmeas que protagonizam a série Infanta ou Juvenil, uma aventura? Hipótese A, Tereza e Luísa. Hipótese B, Tereza e Maria. Hipótese C, Filipe e Luísa. Ou hipótese D, Tereza e Filipe. Foi o Nuno mais rápido! Resposta... Calma, Nuno. Calma! Calma! Penso bem no que é que vai dizer! Tereza e Filipe e Luísa. Certeza! Filipe e Luísa. O quê? Filipe e Luísa. Filipe e Luísa. Leu algum dos livros da série Uma Aventura? Liste há uns anos atrás. Há uns anos. Eu tenho coleção toda. Toda! O que é que disse? Filipe e Luísa. Filipe e Luísa? Sim. Posso bloquear? Filipe e Luísa. É a resposta do Nuno Topa. Vamos bloquear. E o Elidio, Leu? Acho que sou um pouco velho demais para apanhar isso. Nunca sei velho demais. Não. Via começar a ler agora. Todos os dias li uma aventura. Mas pelo menos quando eu tinha a idade em que normalmente se lia, creio que esta coleção ainda não existia. Também depois fizeram a série televisiva. Sim, sim, sim. É só por aí que eu me estou minimamente a guiar. E o que é que lhe parece, Filipe e Luísa? Eu creio que não é, mas... Ah... Creio, apenas. Para vos descobrir. O Nuno bloqueou a hipótese C, Filipe e Luísa. E a sua resposta, Nuno... Está... Está errada, Nuno. E agora, Elidio? Mantemos a Luísa, retiramos a Filipe e acrescentamos a Tereza. Resposta A. A. Tereza e Luísa. Tereza e Luísa. Posso bloquear? Pode. As outras também não faço ideia. Então vamos bloquear a hipótese A. Tereza e Luísa. Para o Elidio. É o que me sua. Com o Pedro, o Chico, o João e os cães. Se portassem sobre os cinco, ainda era capaz de dizer... Os cães, o caracol e o feial. A resposta Tereza e Luísa. Está... Certa! Ah, grande Elidio! Uma aventura da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Ora, muito bem, mais 200 euros para a conta do Elidio. Tem agora 600 euros o Elidio contra 200, do Nuno Topa. Há duas respostas certas de distância, Nuno. Avançamos para a quinta pergunta da noite. Vamos saber qual é a categoria. Cinema e televisão. E há uma pergunta com múltiplas respostas. E a pergunta é... Quais dos seguintes filmes tiveram nomeações para os Oscars de 2017? Elidio. A começar. Perdida em Marte. Até só o tempo. A Visita. La La Land. Manchester by DC. Moonlight. Annabelle. Vaiana. Vizinhos. Mad Max, Estrada da Fúria. Zootrópolis. Vedações. Pearl. Guardiões da Galáxia. Os Infiltrados. Primeiro encontro. 15 segundos. Rubi as duas cordas. Terminou a prova. Ora, muito bem. Já tenho um veredicto. Foi pela margem mínima. Cinco respostas certas contra quatro. E o vencedor da pergunta com múltiplas respostas. Foi... O Elidio. Parabéns, Elidio. Obrigado. E as respostas certas dadas pelo Elidio foram... Vaiana. O primeiro encontro. Moonlight. Vedações. E La La Land. Respostas certas dadas pelo Nuno. Cubo e as duas cordas. Zootrópolis. Manchester by the Sea. E Pearl. O que quer dizer que os 200 euros desta pergunta vão então para a conta do Elidio Coutinho. Tem agora 800 euros o Elidio contra 200 do Nuno. Está a deixar-lo fugir, Nuno. Vamos embora, recuperar terreno. Avançamos já para a sexta pergunta da noite. Vamos saber qual é a categoria. Tecnologia e gaming. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Que jogo de tabuleiro foi criado em 1979 pelos canadianos Scott Abbott e Chris Hennie? Hipótese A. Descobridores de Catan. Hipótese B. A Ilha do Tesouro. Hipótese C. Trivial Pursuit. Ou hipótese D. Scrabble. Elidio foi mais rápido no botão. Bom, sem qualquer ideia quanto ao nome dos criadores, mas pela data eu diria hipótese a Trivial Pursuit. Trivial Pursuit. Costuma jogar, Elidio? Já joguei algumas vezes, gosto de jogar. É um jogo dentro deste género de quiz, que é o jogo que eu gosto mais. E dos outros que estão aqui? Conhece? Já escoi o Scrabble. Também os distribuidores de Catan e Ilha do Tesouro. Não faço a mínima ilha. Catan é muito giro. Esses jogos de estratégia, presumo que seja. Não é muito a minha praia, digamos. Então acha que foi Trivial Pursuit? Não. É um palpite. É um palpite. Tem que entender a data, em 1979. Parece muito. Parece que sim. Parece que sim, mas ele ainda não bloqueou. Está a encorajá-lo. Posso bloquear? Pode bloquear. Trivial Pursuit. É a resposta do Elidio. Hipótese C. Bloqueada. Pergunta para queijinho. Mas não há lá esta categoria. Não há lá esta, pois não? Acho que não. Mas já fizeram tantas versões daqui. Exato, pois. Já pude incluir, não é? Já pude incluir. A resposta do Elidio. Trivial Pursuit. Está... Certa! Muito bem, Elidio. Está imparável. Ele recuperou do último programa de uma grande distância, desfavorável para ele. Hoje está na posição oposta, não é? Exatamente. Hoje está em vantagem, portanto, pode a história repetir-se, mas ao contrário, não é? Agora deixe-te ser o caçador, não é? Faça-te ser o caçado. Exatamente. A 15 de dezembro de 1979, em Montreal, os canadianos Chris Haney e Scott Abbott jogavam Scrabble, curiosamente. Tiveram a ideia de criar o Trivial Pursuit, um famoso jogo de tabuleiro que testa o conhecimento dos jogadores em várias áreas. Português e o sucesso deste jogo traduz-se em mais de 100 milhões de jogos vendidos, imaginem, em 20 línguas. Hoje estamos a jogar em português, mas não é ao Trivial Pursuit, é ao Brainstorm. 200 euros, então, mais para a conta do Elidio fica com 1.000 euros agora, igual ao valor da caixa do Brainstorm. E o Nuno continua atrás, com apenas 200 euros. Avançamos, então, para a sétima pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Agora é a história. E é uma pergunta visual com escolha multiplar. Desta vez temos um vídeo. Vamos ver. Pessoas de diversas proveniências que estão hoje em vários quadrantes políticos souberam, efetivamente, ilidir, afastar as suas divergências para fazer uma unidade prática e dinâmica contra o fascismo e em defesa das suas associações. E a pergunta é... Em que dia se comemora o Dia Nacional do Estudante, celebrando a data que motivou a crise académica de 1962? Hipótese A, 7 de maio. Hipótese B, 13 de outubro. Hipótese C, 24 de março. Ou hipótese D, 15 de setembro. Elidio! Foi o mais rápido do botão, mais uma vez. Sem ter a certeza... Não estudou isto, não é? Não estudei isto. Aliás, 1962 foi o ano em que eu nasci. E, portanto, não estava lá. Mas o Dia do Estudante, dado que sou professor, eu devia saber. Mas, por acaso, não tenho a certeza absoluta. Que é o dia em que eles faltam, não? Não, também não. Acho que eles nem se apercebem disso. Mas eu vou apostar na hipótese à 7 de maio. Sem ter a certeza. 7 de maio? 7 de maio. Vamos para aí? Vamos, vamos. Sem ter a certeza, mas vamos para aí. Vamos arriscar, então. 7 de maio é a resposta do Elidio. Está bloqueada. E o Nuno, tem alguma ideia? Tenho. Tenho. E é o 7 de maio? Não é. Não é o 7 de maio? Que raiva. A resposta, 7 de maio, está... Desta vez, está errada, Elidio. E agora, Nuno? Dia Nacional do Estudante. 30 segundos. Qual é o seu palpite? 13 de outubro. 13 de outubro. Tenho a certeza? Não tenho. Não tenho, mas é essa hipótese que eu quero arriscar. Posso bloquear? Sim. 13 de outubro. É a resposta do Nuno. 13 de outubro. Em plena ditadura, em Lisboa, as associações de estudantes pretendiam comemorar o Dia do Estudante em determinada data. Mesmo sem autorização do Ministério da Educação Nacional, as comemorações iniciaram-se. O regime respondeu de forma imediata, a cantina foi encerrada e a cidade universitária foi invadida pela polícia de choque, que agrediu e prendeu estudantes, ignorando a autonomia universitária. 13 de outubro, Nuno. A sua resposta está... Está errada, Nuno. 24 de março era a resposta certa. 24 de março. O que quer dizer que estes 200 euros vão para a caixa do Brainstorm. Fica agora com 1.200 euros a nossa caixa. Em relação aos nossos concorrentes, tudo na mesma. O Elidio com 1.000 euros e o Nuno com 200 euros apenas. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos então conhecer a categoria da próxima pergunta. Personalidades. E é uma pergunta sonora com escolha múltipla. Vamos então ouvir. Já o ouviste em qualquer lado. E a pergunta é... Este cantor destacou-se também pelo seu ativismo político nos Estados Unidos da América. Como se chama? Hipótese A. Harry Belafonte. Hipótese B. Sammy Davis Jr. Hipótese C. Paul Robson. Ou hipótese D. Pete Seeger. Nuno. E agora? Hipótese B. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. Pareceu-lhe que era ele a cantar. Sim. Sim. Quer bloquear já ou quer pensar mais um bocadinho? Porque o ativismo político eu acho que o Sammy Davis Jr. esteve envolvido. Até podes ter estado envolvido, mas será que era ele que estava a cantar? Willy, estava a resposta certa? Não tenho a certeza. Desconfio, mas não tenho a certeza. Sei algumas que não são. Ok. Isso já ajuda. Então, Nuno. Sammy Davis Jr.? Pete Seeger. Vou alterar. Vai alterar? Para o Pete? Sim. Certeza? Então e o Sammy? É que a voz não me soou exatamente igual a Sammy Davis Jr. Pois é que a pergunta não é qual destes cantores se destacou pelo seu papel em termos de ativismo político. Exatamente. É isso também. Mas também como vai ser correspondente ao som que ouvimos. sim. Acho que é o Pete Seeger. E então, qual é que bloqueamos? É D. D. Pete Seeger. Posso bloquear? Sim. Vamos bloquear a hipótese D. Pete Seeger. É a resposta do Nuno. E agora Seeger, não é? Olha. E agora? Para a frente é que é o caminho. Isso é. Está bloqueada a hipótese D. O que é que lhe parece, Elidio? Pete Seeger, não. Não? Não. Pete Seeger, de facto, destacou-se pelo seu ativismo político, mas não cantava este género. Essa agora. Temos aqui um homem que conhece a discografia do Pete Seeger. Sammy Davis Jr. era uma possibilidade para o estilo, mas Sammy Davis Jr. penso que se interessava mais em ativismo, digamos, alcoólico ou épico, do que para ativismo político. Penso eu. Portanto, eu apunto para Harry Belafonte. Ah, não estou a responder ainda, pois não. Pois não, mas pode. Estamos aqui numa tortúlia, não é? O Nuno respondeu Pete Seeger. E a resposta do Nuno está... Está errada, Nuno. E, Lidio? Então, pelas razões aduzidas, há Harry Belafonte. Harry Belafonte. É a sua resposta? É, ele também teve problemas de ser ator e também teve problemas com um Oscar que lhe foi entregue. Acho que não foi qualquer coisa a pergunto. E esta música seria dele? Presumo que sim, mas... É o estilo? No estilo, não conheço tanto o Harry Belafonte quanto cantor, quer dizer, conheço mais a semi-dévis. Posso bloquear, então? Mas pode bloquear. Harry Belafonte. É a resposta do Elidio. Está bloqueada. Se o Elidio acertar nesta resposta, sobe para os 1.200 euros. Fica com uma distância de 1.000 euros para o Nuno. E a coisa fica muito termida, Nuno. Harry Belafonte. A resposta A está... Certa! Muito bem, Elidio. Imparável. Harry Belafonte. Nome artístico de Harold George Belafonte. Músico, cantor, ator, ativista político e pacifista norte-americano de ascendência jamaicana, foi apelidado de rei do calipso. Não confundir com o calipo. Exatamente. Por popularizar o ritmo caribenho nos Estados Unidos, nos anos 50. Durante toda a sua carreira tem sido um radical ativista político na defesa das lutas pelos direitos civis e diversas causas humanitárias. Mais 200 euros, então, para a conta do Elidio. soma agora 1.200 euros igual à caixa do Brainstorm. O Nuno, como já disse anteriormente, a 1.000 euros de distância com apenas 200 euros. Quando avançamos para a nona pergunta da noite, vamos saber qual é a próxima categoria, então. Agora é a música. E é uma pergunta com escolha múltipla. A pergunta é... Qual destes temas é interpretado pelos dama? Hipótese A. Retratamento. Hipótese B. Balada do desajeitado. Hipótese C. Só é fogo se queimar. Ou hipótese D. Cabra cega. Nuno topa. É a sua oportunidade de faturar. Vamos embora. Retratamento não é. Mas ela se não está a ajudar depois o Elidio. Vamos lá de hipóteses. E a balada do desajeitado. Balada do desajeitado? Dos dama? É essa a resposta que era bloquear, Nuno? Não. Não? Não, vou te dar. Não, Nuno. Não, porque isto todo... Cabra cega. Cabra cega. Essa é que há cegas, não é? Estou a tentar ler mambo da discografia dos dama. Então vá. Ainda tem um minuto e equipe. Retratamento disse que não era. Ficamos com três hipóteses. Balada do desajeitado, só é fogo se queimar e cabra cega. Veja lá se consegue lembrar dessas três hipóteses quem canta alguma delas para tentar se excluir. Ainda tem um minuto. Se quiser cantar, em voz alta, também é... Tapamos aqui todos os ouvidos e está à vontade. Resposta C, só é fogo se queimar. Está a correr todas. Estou a correr todas, é verdade. Trinta segundos. Os dama. A primeira coisa que te veio à cabeça foi a balada do desajeitado, foi? Foi. Mas agora já não está na cabeça. Está, mas... Ah, ainda está. Ainda está. É uma música que fica na cabeça. Sim. Qualquer uma delas fica. Quinze segundos. B. Balada do desajeitado. Fica na balada do desajeitado? Sim. Certeza? Sim. Posso bloquear? Pode. Hipótese B, é a resposta do Nuno. Que desajeitado, Nuno. Oi. A resposta do Nuno... Está... Está certo, Nuno. Está certo, Nuno. Parabéns. Balada do desajeitado. Balada do desajeitado, tema com letra e música de Sebastião Antunes, originalmente gravado pelo Esquadrilha. Em 1997, os dama com Salvador Seixas lançaram a sua versão em 2014 no seu álbum de estreia Uma Questão de Princípio. Só é fogo se queimar, é dos Amor Eletro. E cabra cega, é da Márcia. Dama, deixa-me aclarar também, amigo. É o que quer dizer a sigla. Nuno, mais 200 euros para o seu bolso, tem agora 400 euros. Parabéns. 400 para o Nuno, 1.200 para o Ilívio Coutinho. Nosso campeão continua destacadíssimo na frente, quando avançamos para a última pergunta a valer 200 euros. Vamos lá saber qual é a categoria. Atualidade. E é uma pergunta com escolha múltipla. Atenção, Nuno, é a sua última hipótese de ainda conseguir agarrar o Ilívio. E a pergunta é... O Ilívio foi quem arriscou. Mas o Nuno é que precisa de faturar. Pode ser estratégia. Não, não é. Se não deixar o Nuno, talvez... Não, estratégia é do Nuno. Ah, sim. Deixe-me deixar carregar primeiro. Ora bem, eu sei que quem ganhou o Campeonato Mundial de Snooker este ano, isto é, não, ano passado, foi pela primeira vez e era uma espécie de eterno segundo, se não estou enganado. Há aqui um nome que me salta mais à vista, que é o Sean Murphy. Mas não garanto. Mas vou apostar em Sean Murphy, até porque não tenho... Sean Murphy. Sean Murphy. Mas costuma ver jogos de Nuno. Às vezes passo pelo Eurosport e vejo, acho alguma piada. Também acho alguma piada. Já experimentei jogar naquelas mesas mesmo oficiais e aquilo é muito grande. Enorme, enorme, enorme. Na televisão não se percebe a dimensão daquilo. De facto, é impressionante a capacidade que eles têm para... A capacidade com que eles enfiam bolas umas à tarde nas outras. É impressionante. Vai bloquear então a hipótese? Sim, hipótese. Ah, Sean Murphy. Sean Murphy. Sem qualquer certeza, claro. Está bloqueado. Campeonato Mundial de Snooker de 2016, que decorreu no Crossable Theatre de Sheffield, em Inglaterra. A resposta do Elidio está... Está errada, Elidio. Nuno. Pode ser que a estratégia resulte. Qual é a sua resposta? Campeão do Mundial de Snooker em 2016, não foi Sean Murphy. Quem foi? A resposta do D é John Higgins. John Higgins. É a sua resposta. Final. Sim. 15 segundos. Posso bloquear? Pode. Vamos bloquear então a hipótese de... John Higgins está bloqueado. Com uma resposta certa, Nuno, fica com 600 euros. E na pergunta da aposta final, se apostar tudo, ainda pode ter uma hipótese de vencer o Elidio. Foi isso que aconteceu ao Elidio no programa anterior. O seu adversário estava com 1.200 euros, ele estava com 600, ele apostou tudo e venceu. A resposta do Nuno à pergunta quem ganhou o Campeonato Mundial de Snooker em 2016, final que foi disputada em 1 e 2 de maio, arrecadando um prémio de cerca de 380 mil euros. Sua resposta está... Está errada, Nuno! Mark Selby era a resposta certa. Mark Selby que venceu Ding Junhui na final por 18-14. O que quer dizer que estes 200 euros vão para a caixa do Brainstorm. Fica agora com 1.400 euros a nossa caixinha. Em relação aos nossos concorrentes, o Elidio continua na frente com 1.200 contra apenas 400, no Nuno Topa. Quando avançamos no programa e temos que ir para a pergunta da aposta final, porque estamos nos últimos 5 minutos do nosso tempo. Vamos jogar à aposta final. Ora, muito bem. Vamos então aos vários cenários possíveis desta pergunta da aposta final. Na caixa do Brainstorm estão 1.400 euros, o Elidio tem 1.200 e o Nuno tem 400 euros. Qualquer um de vocês pode apostar tudo o que tem. O Nuno pode chegar aos 800 euros e o Elidio aos 2.400. A aposta mínima recorde são 100 euros. Se o Elidio o fizer, deixa o Nuno sem hipóteses de disputar o título de campeão esta noite. Mas se o Elidio apostar um pouco mais, pode ser ainda que o Nuno tenha alguma hipótese. Tudo depende da boa vontade do Elidio. Mas ele hoje não tem que apostar tudo. Mas tudo é possível. Porque o Elidio já apostou tudo uma vez. Pode apostar tudo outra vez. Porque a vontade dele pode ser ganhar mais dinheiro no mínimo tempo possível. Não é? Pode acontecer. É uma hipótese. Antes de apostarem, vamos saber qual é a categoria para a pergunta da aposta final. Vamos ver. Língua portuguesa. E é uma pergunta com escolha múltipla. Agora sim, façam as vossas apostas. Apostas feitas. Ora, muito bem. Vamos lá revelar estas apostas. Começamos pelo Nuno. O Nuno tinha 400 euros. E podia fazer a aposta mínima. Tentar chegar aos 500. Ou ir daqui pelo menos com 300 euros. Mas o Nuno ainda sonha com uma hipótese pelo título de campeão. E o Nuno apostou 400 euros. Ele aposta tudo. Parabéns, Nuno. Parabéns pela coragem. O que quer dizer que, se o Nuno acertar, se for o vencedor da aposta final, ficará com 800 euros. O que quer dizer que o Elidio terá que ter apostado pelo menos 400 euros também. Para dar uma hipótese ao Nuno. O Elidio tinha 1200 euros. E apostou... Ele fez muito bem as contas. Ele apostou 300 euros. O máximo possível sem correr riscos. Muito bem, Elidio. Bem apostado. Temos que retirar o chapéu. É assim mesmo que se joga. Vamos jogar então. Boa sorte aos dois. Nuno, ainda pode ficar com 800 euros esta noite. Não é nada mal. Mas também pode sair daqui sem nada. Isso sim, já seria um bocadinho mal. Já sim. Vamos jogar a aposta final. Sim. Então, boa sorte aos dois. Obrigado. E a pergunta é... Além de esdrússula, que outro termo designa uma palavra com acento tónico na antepenúltima sílaba? Hipótese A, proparoxítona. Hipótese B, oxítona. Hipótese C, paroxítona. Ou hipótese D, átona. Está boa. E o Lívio, o professor que não é de português, mas que arriscou a tentar responder. O que é que me parece? O Lívio. Já tinha ouvido falar nestes termos. Não. Portanto, a atuna não é. Portanto, ou seria... Portanto, pró vem antes de... Próparov, é antes de paroxítona. E, portanto, a oxítona será a última. A questão é ser aguda grave, esdrússula, esdrússula, aguda grave. Confesso que sempre... Portanto, isto faz que eu elimine também paroxítona. Ok. Então ficamos com A e com a B, é isso? Ficamos com A e com a B. Então já dá que me ajuda, Nuno. Nuno, atenção à lição. Minuto e 10. Próparoxítona ou oxítona? É a dúvida do Lívio. Isto é um raciocínio que não tem a validade que tem. É o seu? É melhor do que o meu, de certeza. Que não sou professor de nada. Eu vou arriscar na aposta à próparoxítona. Próparoxítona? Sim. Parece-lhe bem? Parece. Era um bom nome, se deram a alguém. Só para eu ter que dizer isto outra vez, não é? Posso bloquear? Pode, pode. Hipótese à próparoxítona. É a resposta do Lívio. Está bloqueada. Será que está certa? Uma resposta certa e o Lívio ganha mais 1.500 euros esta noite. Uma resposta errada e ganha mais 900. Também não é mau. Não é mau. Houve desabrigo ao calhar. Ora bem, se a resposta estiver errada, talvez o Nuno aproveite do raciocínio que o Lívio fez. Ou então talvez tenha o seu próprio raciocínio. A intenção que o Lívio é professor de Física e Química, não é professor de Português. A resposta próparoxítona está... Está certa! Parabéns, Lívio! 1.500 euros. Grande Lívio é o nosso campeão. O que quer dizer que o Nuno ganha só uma boa experiência e uma boa recomendação, não é, Nuno? Vamos fazer as contas ao Nuno. Temos que as fazer. Tinha 400 euros. Apostou tudo. O que quer dizer que sai daqui sem qualquer dinheiro. Mas com a nossa grande simpatia, Nuno. Um aplauso grande para o Nuno. E agora vamos saber quem foi o vencedor do jogo da App Brainstorm. Parabéns! Ganhou 250 euros sem sair de casa. E agora as contas do nosso campeão, o Lívio Coutinho. Mais uma vez o homem fez uma grande aposta e um grande jogo esta noite. O Lívio tinha 1.200 euros. Apostou 300 e venceu. Ganha esta noite, só esta noite, 1.500 euros no Brainstorm. E um total acumulado ao fim de dois programas de 2.700 euros. Grande Lívio é o nosso campeão e é ele que vai voltar para tentar manter este título. Obrigado por ter estado desse lado. Até ao próximo Brainstorm. Boa noite. Boa noite. Boa noite.